O navio ancorado ali na ilha, velho. Eu acho... Eu acho que esses caras que estão rondando ali, o navio ficou preso ali na água. Vou dar uma conferida naquela parada lá, mano. Ação do mar! Parece que ele está ancorado ali, é um navio enorme, mano. Opa! Veado! A onça! Não sei lá, mano. Caraca, navio enorme, mano. O navio fantasma! O navio fantasma! O navio fantasma! Muito bom! O navio fantasma! Está forte! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai ai... Do lado do meu mano... Falou do lado do meu ali ó... Solta a merda ai que ele vai lá... O que é isso? O que é isso? Foi fácil essa mano, olha isso... Tomei na cara dura... Hum... Não é uma nova estratégia para tomar barra em... Tirei onda agora em... Tem que ter ele a bordo... Algum tipo de carregamento por lá senhor Abobordo senhor... Há um homem boiando ali senhor... O que é isso? Tenta fazer essa parada para tomar eles cara... Eu acho que eu descobri uma maneira nova de tomar velho... O que é isso? O que é isso? Fogo... Ficaram os... Ficaram os... Ficaram os... Tá lá, Firão, tomamos. Enviei a frota pra Caraca, mané, tem minha frota Caralho Tô foda, mané Agora, mané O nosso exército vai crescer Filatão Mais pirata no mar, mané Foda, mano Nomei um capitão ali, filhão Nossa Isar, velas, aliviei os mastros Soltar e ajustar Preparai-vos, não os deixeis amarrados Tomamos um tiro, capitão Soltar laterais, partimos Pronto para atirar, senhor Arrear velajos e sobrejoanetes Soltar velajos Puxai-os, com vontade Puxai-os, com vontade Se vierem, dai a eles a morte, rapaz Se vierem, dai a eles a morte, rapaz Puxai-os, com vontade Puxai-os, com vontade A gente usa os infelizes por nos atingirmos Nos atingirmos Perdemos um homem, vi, nessa brincadeira Vamos aumentar a nossa frota Seja bem-vindo aí, ó Os piratas Caralho, a gente brinca Tá, tá bom Vamos saquear algumas coisas Vamos, vamos, vamos das velas que tivemos. Madeira. Fogo! Fogo! Aquele inimigo em nossa direção, senhor. Escuna! Espanhóis! Estão sozinhos, senhor. Fogo! Ficaram expostos! Fazem-os pagar, capitão! Irão o matei! Fundo! Preparai-vos para colidir! Fogo! Fogo! Droga! Errei o ângulo! Metal! Esse mesmo! Atua, tavela! Ele aguenta! Vamos depressa, suas leis, mas as escotas! Fogo! Aguardando ordem, senhor! Fogo! Fogo! Quase pronto, senhor! Fogo! Rápido! Fogo! Lá, senhor! Um bom disparo deixaria coxa! Fogo! Fogo! Cuidado! Auxilio! Fogo! Eu quei você! Eu a nossa casa, capitão. Tocatinho! Fogo! Eu vou dar essa pasta! Vamos abordá-lo. Abordar. Tomar o tremio. Rápido e constante. 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 Rápido e constante.